Hehe, meus amigos, a Tencent, que é uma empresa chinesa aí, que normalmente é conhecida por desenvolver jogos pra celular, anunciou nessa segunda-feira aí seu mais novo jogo chamado Honor of Kings World, com um trailer pra lá de impressionante. E é isso que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje e comentar um pouquinho a respeito também. Saudações, Denise, eu sou Caio Nobre. Vamos lá pra mais um videozinho de um jogo novo que deve chegar aí pra gente. Ainda não temos data, né? Mas que ele vai chegar, ele vai chegar. Então já deixa o seu likezinho aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ver a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E acessem aqui embaixo o link no comentário fixado da ProPlay Energy e garantam lá os seus produtos, que é o energético em pó, coqueteleira, boné, tudo com 20% de desconto utilizando o seu cupom aí MEIALUA20 e fique pampado pra poder jogar ali o seu jogo favorito com atenção máxima, rapaz, utilizando esse energético aí. Então acessa lá e nos ajuda nisso aí também, pessoal. E vamos lá, rapaz. Deixa eu trocar a minha tela aqui pra gente poder começar a ver esse trailer que eu já deixei aqui no esquema pra vocês, entendeu? Então o que a gente vai fazer? A gente vai assistir o trailer aqui e depois eu vou trazer algumas informações acerca do jogo pra vocês também. Porque este jogo aqui, pessoal, ele foi originalmente lançado para os celulares e agora eles estão desenvolvendo uma versão desse jogo que é o Honor of Kings World que vai sair para os consoles e para o PC. Então, sem mais delongas, meus amigos, bora lá conferir qual é desse trailer delicioso aqui. Que, olha... Eu cheguei a ver um pouquinho, o negócio tá impressionante, viu? Falar com vocês. Vamos lá. Ah, ele é desenvolvido pela Timmy Studio também, que é um dos estúdios da Tencent. Genial. 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 Já tá no máximo? Tá. Tá em 4K. Ó, pra poder entrar eu tenho que lutar contra o Crimson Monster. Mano, olha esse gráfico. Esse é gráfico in-game, galera. Olha isso, irmão. Nossa, cara. Olha os efeitos. Olha a água, mano, refletindo ali. A movimentação dos personagens tá muito da hora também. Olha essas cores do mundo, mano Nossa senhora Nossa, olha o efeito de fogo, cara Que da hora Vocês viram a porrada que o cara dele Olha essas faíscas, mano Efeito de partículas Vocês viram quando o cara quebrou? Parece que o escudo no braço do monstro O negócio tudo saindo fora, mano Esfarelando, caralho É um dragão da tempestade É, meu amigo Nossa, cara Olha essa floresta, irmão Pensa num jogo que tá bonito Caraca Tu foi tudo originado daquele lugar perdido e distante, uma coisa assim Schengen Olha aí, eu vou falar com vocês, viu galera? Depois da gente ter visto o Black Me Fulkong Que também é um jogo que tá sendo desenvolvido por uma empresa japonesa Japonesa não, chinesa, desculpa E aí os caras me veem com essa aqui agora, né? A Tencent, no caso, que também é uma empresa chinesa E a Team Studio Group, que é um estúdio deles, que tá desenvolvendo esse jogo Rapaz, os bichos tão vindo metendo o pé na porta mesmo com esses jogos deles, viu? E só pra vocês terem uma ideia, galera Eu separei aqui algumas informações com relação ao jogo Honor of Kings Que também existe já pros celulares Vejam só alguns dados sobre este jogo no mobile Ó, o jogo é baseado no original para celulares Honor of Kings Desenvolvido também por Team Studio Segundo a desenvolvedora, o jogo foi o primeiro a alcançar a marca de 100 milhões de jogadores simultâneos em um dia no mundo Lançado em 2015 para iOS e Android, o jogo é um sucesso lá na China Já o Honor of Kings World será lançado para diversas plataformas E contará com a participação de Liu Sixtin O nome do cara aqui, um nome meio esquisito Escritor de ficção famoso por lá Ele irá trazer as características chinesas ao jogo como cultura e estética Algo que os estúdios por lá prezam bastante E deu pra gente poder sentir muito aqui nesse trailer realmente, né, cara? Essa pegada mais cultural, assim, da China e tudo mais A ambientação e tudo E tá tudo muito bem feito Até meio difícil de acreditar, entendeu? Que quando esse jogo lançar ele vai rodar dessa maneira pra nós Assim como acontece lá com Black Mifu Kong Cada trailer que os caras lançam é uma parada extremamente impressionante A gente nem acredita, entendeu? Por conta de efeitos de partícula, iluminação, cores, fluidez de movimentos, gameplay Parece tudo muito, muito, muito da hora E com relação ao jogo em si, ele vai ser um RPG de ação em mundo aberto Que inclusive eu vi até a pessoa na internet comparando muito com o Monster Hunter da Capcom, entendeu? Como a gente pôde ver no trailer aqui, né Ele começa enfrentando esse bichão aí, como vocês podem ver, né Esse bichão de fogo E aí aparece um ainda maior Então deve ser realmente mais ou menos nessa pegada aí de inimigos que a gente vai enfrentar Que são bichos grandes, assim, desafios realmente complicados de se enfrentar nesse mundo E obviamente, como ele é um mundo aberto, a gente vai poder explorar bastante coisa A gente deve poder upar o nosso personagem, como a gente pode ver ali embaixo Ele tá no level 18 Ele tem o que parece ser embaixo também, ó Uma estamina que toda vez que ele bate e tudo mais, a gente vê que abaixa Então parece que ele vai ter uma pegada também do estilo Souls Que quando a gente bate com o personagem, a gente vai gastando a nossa estamina E a gente tem que administrá-la bem pra não ficar complicado nos combates ali Além de muitas e muitas habilidades que a gente deve conseguir com o nosso personagem também, né, cara? Então eu acho que vai ser uma aventura muito foda, velho E como eu falei, a galera da China aí, eles tão chegando metendo o pé na porta com esses jogos Porque, olha, a qualidade da parada em termos de gráficos e tudo mais E aparentemente o gameplay Porque o gameplay a gente só vai sentir mesmo quando a gente jogar, né, de fato O negócio tá muito da hora, tá muito da hora E agora, obviamente, eu quero saber de vocês aí, queridos espectadores que estão assistindo agora O que vocês acharam do trailer desse jogo aqui, cara? Do Honor of Kings World O que vocês esperam? Se vocês acham que isso daqui reflete a qualidade final do jogo mesmo Quando ele for lançado Se vocês acham que vai ter algum downgrade Se vocês ainda meio que não acreditam Mano, eu acredito Porque os caras são muito foda O pessoal ali da China e tudo mais Eles realmente são muito minuciosos, assim Eles prezam bastante pela qualidade das coisas que eles fazem Principalmente quando envolve a cultura chinesa, né, mano? Então, comentem aqui embaixo o que vocês acham Eu vou adorar ver os comentários de cada um de vocês Não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezinho Se inscrever no canal e ativar o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal Eu vou ficando por aqui Um beijo pra todos vocês aí E até mais E fomos, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho